E aí Não Cala a boca, cala a boca Eu uso do lado direito, do lado esquerdo eu coloco atrás da minha orelha Como tu disse ai, só que eu boto tudo Nossa É, eu só deixo na metade assim É, eu coloco tudo Quando eu estou de madrugada eu faço isso Vou gritar muito alto Vou dar uma merda Eu posso falar um NAAA Graças E aí E aí E aí E aí E aí Ai meu Deus Meu Deus Como assim? Como assim? E aí E aí E aí E aí Eu passei o level Meu Deus Nossa Parabéns E aí Eu fui de 68 a 100 E aí 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 E aí